Olá amiguinhos, aqui quem fala é o G do canal Encanador Chapado e eu tô aqui hoje pra falar pra vocês que o FIFA Street está de volta! Hora do show, porra! Sim, esse título é sim um trocadalho do carilho, é isso aí porque sim, o FIFA 20 lançou aí as informações sobre o modo volta e não, não é mais FIFA 20 pra mim esse jogo, pra mim o jogo agora é FIFA Street. Aleluia, a EA pegou as mecânicas do FIFA Street que já estavam presentes lá no FIFA, desde o FIFA, sei lá, desde o FIFA 16, que tava lá dentro do FIFA, o FIFA tinha virado já um FIFA Street, só que num campo de futebol normal e agora finalmente fizeram um modo em que essas mecânicas vão fazer sentido. Loucura, loucura, loucura! Sim, porque estamos aqui ó, saiu o modo volta, aqui os pitch notes do modo volta e cara, olha, é... eu tô feliz com isso porque eu adoro o FIFA Street, eu adoro essa porra louquice, eu gosto da porra louquice do FIFA, O meu problema é que a porra louquice do FIFA estava num campo de futebol, não era algo que eu queria, não é algo que entra na minha cabeça, não faz sentido você ter dessa maluquice, dar aquela quantidade de drible maluca que tem dentro do jogo, num campo de futebol normal. E aquilo estava dentro do FIFA Street, tem que ser uma proposta diferente e parece que é isso que a EA vai fazer nesse modo volta e vamos dar uma olhada aqui nas coisas que eles botaram aí, tudo esse bando de texto, não me interessa texto, tá? Eles estão falando aqui sobre o modo volta, que vai ter muita variedade, vão ter regras simples aí, que vão ser aquelas regras normais, com... quando não tem substituição, não tem machucado e tal, e vai ter também um tipo de partida diferente que vai ser... tem futsal, isso é da hora, vai ter futsal, show de bola, o problema é que o gameplay também não vai ser, não sei se vai parecer tanto futsal, mas vai ter modo street com goleiro, modo street sem goleiro, né, que o goleiro é normal, tipo, só usa o pé, né, não pode usar a mão, então vai ser legal pra caramba, vai ter vários modos, é... e é da hora, cara, vai ser o Vivi Street, quem está acostumado a jogar, olha isso, vão ter 5 jogadores, 4 jogadores, ou 3 contra 3, vão ser as opções que você vai ter pra jogar e você vai poder montar o seu time, então isso é bem legal, vão ter vários estádios aí, como vocês podem ver, né, é... isso aí também, né, é legal só pela aparência mesmo, é... e vai ter outros modos, né, tá vendo ali que tem um modo embaixo descrito walls, walls e no walls, quer dizer que vai ser tipo showball, vai ter um modo que é tipo showball, que a bola bate na parede de volta e continua a valer, e vai ter um modo que não, que a bola vai sair e vai ter lateral normal, igual como se fosse futsal de verdade, né, então bem legal isso aí, todos os mapas vão ter essas duas opções, que é da hora, né, que bom que não vai fazer... é... essas burrices de... não, só tem um mapa pra jogar com parede, outro mapa pra jogar sem parede, já que é uma coisa bem simples de fazer, então, da hora, show de bola, vai ter 3 tamanhos de mapa diferente também, vai ter pequeno, médio e grande, é... isso eu não sei como é que vai ser a variação, talvez seja... é... não seja tão grande, né, talvez seja igual a gente, quem tá acostumado aí a jogar em society, né, sabe, quando joga futebol society, tem quadra que é pequena, tem quadra que é média, tem quadra que é grande aí na... na vida real, então talvez seja isso, essa seja a diferenciação de tamanho, vão ter voltas... voltas, vão ter regras específicas aqui, né, que vai dar pra você colocar, por exemplo, no Street 3 contra 3, com paredes, é... completamente diferente, ele não botou aqui qual é a regra diferente, mas tá, disse que vai ter regras diferentes que você vai poder colocar nos jogos, da hora, tá aí, tá, um exemplo de gameplay, e é isso que eu quero ver, ó, olha esses exemplos de gameplay, cara, tá vendo? Olha, presta atenção em como é... é... a movimentação dos jogadores tá muito mais, quando você tem essa visão dessa quadra, vou até passar mais um pouco aqui embaixo, ó, olha aqui embaixo que tem mais gameplay, olha como a gameplay do FIFA se enquadra muito melhor nesse estilo, quando você vê aí um campinho pequeno, a galera tudo de camisa esquisita, shorts e tal, ninguém com uniforme mesmo, olha como se enquadra muito mais a gameplay do FIFA, como você olha e fala, hum, não tá tão estranho assim, já quando você vê num campo grande, num campo de futebol de verdade, fica bem diferente, a movimentação é outra e tal, então, é isso que eu venho falando há vários tempos, cara, essa gameplay vai se enquadrar perfeitamente nesse modo, e pra mim, EA, pode parar de fazer um modo com campo, larga Champions League, larga todas essas merdas, mano, faz só isso aqui, nisso aqui vocês são bons, nisso vocês fazem bem, vocês fazem bem maluquice, coisa de louco, bota um ET pra entrar no campo, qualquer porra que for, faz isso aqui, foca, cara, se a EA fosse inteligente, cara, na verdade ela é inteligente, porque ela ganha muito mais dinheiro do que eu, e do que qualquer outra empresa, então eu tô falando bem sério, mas, sabe o que dá pra fazer? Já pensou ter um negócio desse, e ela pegar, sei lá, fazer uma loucura completa, e você fazer igual o Rodrigo Baltar lá fala também às vezes, de botar o Akuma no jogo, ela faz uma parceria com a Capcom, faz um jogo em futebol com os caras do Street Fighter, sabe, esse tipo de coisa, pegar licença, é óbvio que eu tô viajando aqui, tá, mas, pegar esse tipo de licença e fazer jogos assim, nessa maluquice, cara, faz o Fifa Street normal, e faz também essas coisas, faz essas parcerias com outras empresas, pra você comprar skin, ah, eu quero jogar com o Ryu, ah, eu quero jogar com o Akuma, ah, eu quero jogar com o Duke Nukem, tá ligado? Vai fazendo essas coisas, e vai botando no jogo, que elas podem ganhar dinheiro só nesses cosméticos, você quer ser mercenária? Vai ser mercenária do jeito certo, tá ligado? E não ficar roubando a galera com os pack, com as cartinhas do pack, cara, e, me parece que é isso que ela vai fazer mesmo, porque o foco da monetização desse modo, vai ser, a gente vai ver mais pra frente ali, mas vai ser nos cosméticos, como já tinham falado, né, cara? Então, ó, eu tô animado, tá? Essa pode ser uma razão pra eu, talvez, comprar o Fifa só pra jogar esse modo. Então, cara, é basicamente isso, mano, é basicamente isso, vão ter vários modos aí, modos de você dar drible e tal, eu acho que eles não vão ter, igual a gente tinha no Road to Fifa Street, lembra que você tinha um finalizador, né? Lembra que era da hora que você driblava todos os caras, os caras caiam no chão, ficavam caídos? Não vai ser tão arcade assim, quando a gente tá esperando, eu acho que eles ainda vão tentar, né, puxar um realismo aí dentro, principalmente nos modos, eu sei que vai ter um modo história, que a gente vai ver mais pra frente aqui, até ter uma imagenzinha do modo história. Então, eu acho que eles vão, eu acho que início eles vão errar, tá? Porque eu acho que isso vai ficar tosco, se eles forem tentar fazer um modo tipo do Alex Hunter, sabe, pra esse negócio de maluquice aqui, o cara ficando, ah, meu Deus, tá vindo meu grande campeonato, não sei o quê, isso aí vai ficar idiota pra caralho, porque tem que ser um bagulho de porra louquice, que nem eu falei, tem que ser um negócio divertido, e acabou. Faz um negócio de videogame mesmo, sabe, de desenho animado, sei lá, fazer uma loucura mesmo, porque é isso que combina com esse modo, né, cara? Então, eu vejo que eles ainda vão errar, porque é a EA, tá? Que eles, sei lá, não sei o que acontece com a cabeça deles, mas eles estão no caminho certo, e se a gente mostrar pra eles, falar, ó, a gente gostou disso, mas a gente quer assim, a gente quer loucura EA, vai, seja louca, óbvio que não precisa botar o cara com jetpack e tal, né, pra sair voando, mas vai lá, faz um negócio cartunesco, faz um negócio maluco pra gente poder ter um jogo diferente, tá? Então, é isso, aqui tem os modos, né, que vai ter, ó, aqueles modos que a gente já tá acostumado ali, né, ó, Classic Match, House Rules, Volta Futebol, ele vai estar implementado no menu lá de, de, ah, normal, né, do Kick Off, lá que chama, a gente vai ter os modos aqui, ó, 5 contra 5, 4 contra 4, Rush, que é sem goleiro, 4 contra 4 com goleiro, 3 contra 3 Rush, que é sem goleiro, e Futsal, aí que a gente tá acostumado, que são quase réguas, né? Vai ter formação, tá, os menus são os mesmos, legal, que vai dar pra você escolher a formação, da hora, né, nos outros jogos não dava pra você fazer isso, nos outros Fifa Streets, e aqui, tá aquilo que eu falei, aqui vai ser aonde a EA vai ganhar dinheiro, e é uma coisa que, tipo, eu acho ainda bosta, mas é o menos bosta possível, porque ela vai cobrar pra você escolher uma camiseta, pra você escolher uns shorts, então vai ser esse tipo de coisa, tá? É, pode ver aí, ó, essas camisetas, esse negócio horroroso, eu acho tudo horroroso isso aí, né, sei lá, o Michael Jackson jogando bola, eu não sei, tipo, eu gosto da roupa do Michael Jackson, não Michael Jackson, eu não quero usar aquela roupa, então, tá ligado? Seguindo a conclusão da jornada, tal, a gente vai ter o modo Volta World, aí, quando a gente vai jogar partidas contra vários oponentes, não sei o que lá, e no modo História, a gente vai poder criar o nosso próprio avatar, né, que é criar o nosso próprio personagem, a recrutar novos jogadores, aprender os básicos de construir squads, viajar para lugares únicos, não sei o que lá, uma loucura, mas vai ter, tipo, uns skill games diferentes, como vocês podem ver ali embaixo, que vai ser legal que, em vez de você, sei lá, acertar naquela bolinha que tem daí, você tem que quebrar o vidro, tá ligado? Da hora, ó, boa ideia, é uma boa ideia, né, você adapta a loucura que a gente tinha antes lá, daqueles negócios de treino, sabe, e bota aí num negócio que é meio, é legal, você ficar chutando para quebrar o vidro do lugar que você está treinando, da hora, da hora, e vai ter o Volta Tour aí, que são, né, o modo online que você jogar, de novo, palha que não vai ter para você jogar co-op, pelo que eu estou vendo, pelo que eu li aqui, tá, então, isso eu achei palha, devia ter o co-op para você poder pegar um amigo teu e jogar ali com a galera, ou jogar, já pensou, quatro contra quatro, com os quatro sendo controlados, tipo o modo Pro Clubs, só que no Volta, pô, ia ser foda pra caralho, ia ser muito da hora, mas não vai ter, tá, pelo menos eu não vi nada escrito aqui, talvez eu tenha perdido alguma, não tenha lido alguma parte, alguma coisa, então, deixe nos comentários se eu estou falando besteira, mas eu acho que não, eu acho que não vai ter esse modo co-op, e tá aí, vai ter esse negócio para você recrutar, tem um monte de, aqui está falando das regras, os gráficos, na minha opinião, estão meio zoados, né, não sei se você olha isso aqui, eu me lembro dos personagens do GTA V, e o GTA V você sabe que não é um jogo da nova geração, né, é um jogo do Playstation 3 e do Xbox 360, aí quando você olha para isso aqui, você fala, é, tá meio bosta, mas tudo bem, tudo bem, a gente vai ver eles de longe, não tem muito problema, mas é basicamente aí, eles estão mostrando aqui a liga que você vai ter, para jogar online, para subir de divisão, aquele negócio que a gente já está acostumado a ver nos modos da EA, progressão, como é que você vai, aí, evoluir o seu personagem e tal, tem aqui também várias outras coisas, isso aqui é menos importante, o que me interessa é o modo em si, ele mostra aqui as habilidades que vai ter, parece que são as mesmas habilidades do jogador normal, né, tem alguma coisa, é, ou outra diferente, mas eu acho que não, porque ainda continua o sistema ali de pé fraco, e de skill moves ali, né, o que também não faz muito sentido, como é que faz o sentido de skill moves, é, o cara tem uma estrela de skill move, e o cara é um jogador de, de, de futebol de rua, sabe, não sei também como é que faz sentido isso aí, mas tudo bem, é, a gente vai ter que jogar para perceber, ali está explicando aqui como é que você vai crescer, e tal, eu acho que vai ser o mesmo esquema do pro clubs, tá, você vai ter vários pontos de skill, na verdade é isso que eles mostram aqui, e você vai escolher ali a skill tree, né, como vocês podem ver aqui, é, então vai ser a mesma coisa do pro clubs, meio broxa também isso aí, porque eu acho que esse sistema é meio bosta, mas ok, né, fazer o que, é, e é basicamente isso, vai ter aqui os emblemas para você criar, tal, títulos para você pegar, aí para você evoluir, é, e aquela coisa que a gente já está acostumado, os outros modos da EA, né galera, mas então é isso, essas são as novidades do modo volta, cara, é, eu estou feliz, eu gosto muito de Fifa Street, e é isso que eu vejo aqui, tá, então, assim, a gente tem que esperar ainda sair, para, para ter uma noção mais completa sobre isso, vai até sair um demo desse modo, para ver se vai ficar legal mesmo, pelas imagens eu estou gostando, tá, eu acho que é uma coisa boa, olha aí, a EA deu duas boas notícias, em sequência, num dia e depois no outro, olha aí, faz anos que eu não vejo isso acontecer, mas ela conseguiu, e isso me deixou empolgado, para esse modo, tá, para o modo normal, PES, quer jogar futebol, de verdade, 11 contra 11, joga PES, mas se você quiser, jogar porra louquice, igual eu gosto muito de jogar também, Fifa Street, dá porrada nos caras, dá drible para caralho, vai jogar, aqui esse modo volta, no Fifa 20, eu acho que vai ficar legal, e na minha opinião, a EA devia fazer um bagulho, ela devia soltar, só esse modo volta separado, sem o Fifa 20, manda para vender, só esse modo volta, eu compro, eu compro na hora, mas é isso aí galera, por hoje eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado, não esqueça de deixar aquele, multe de joinha, aqui para me ajudar na divulgação, comenta aí o que vocês acharam, deste modo, gostaram, não gostaram, quero saber a opinião de vocês, mas é isso aí tá, por hoje eu vou ficando por aqui, não esqueça aí de se inscrever no canal, clicar no sininho, para você não perder nada que eu posto por aqui, e também de se inscrever nos outros canais aí, que eu faço parte, beleza, não mais é isso aí, vou ficando por aqui, um abraço para todo mundo, e até mais!